Fala aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem ruiz fala é esse amigo de vocês. Qual o meu nome mesmo? Qual o meu nome? É, Antôniel. É, Antôniel. Tudo bem com vocês pessoal? Aqui quem tá falando é Antôniel do canal Melhorca Total. Isso mesmo, meu nome é Antôniel, agora que eu lembrei. Pessoal, eu tenho um segredo aqui pra contar pra vocês. Eu achei uma caixa misteriosa que eu vou estar mostrando pra vocês assim que nós bater nossos 500 inscritos. Vai ser o nosso vídeo especial, tá? Portanto eu vou pedir pra vocês dar uma meta aí, dar um bombado aí nesses likes. Aí dá uns likes sinistros aí pra nós, tá certo? Dá like. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal porque eu vou fazer um negócio aqui pra vocês. Marreta é pra rica aqui, ó. Se inscreve tudo aqui é no Melhorca Total e quebra tudo é no muro. Olá pessoal, se inscreve no canal que eu vou mostrar a caixa misteriosa pra vocês quando chegarmos aos 500 inscritos. Esse vai ser nosso vídeo especial. 500 inscritos, trazemos a caixa misteriosa que eu achei e vou mostrar pra vocês. Vai para aí, cara!